Carrefour racista! Carrefour racista! Carrefour racista! Já sofremos de escravidão e sofremos hoje de racismo que não é mais velado. Durante muitos anos da nossa existência, não diziam que existia racismo, porque eles têm medo dessa palavra e dizem que todos são iguais. É bonito isso no discurso, mas na prática isso não existe. Primeiro é importante compreender que não passarão nunca mais em cima do povo preto. A resistência se uniu e Tabuão da Serra se tornou um quilombo de resistência contra qualquer fascista que se levante contra o povo preto. A cada 23 minutos, o negro é muito no país. Viva João Pedro, Evaldo Rosa e muitos outros mortos por sua cor, por sua ancestralidade. Chega a humanidade! Chega de tanta atrocidade! Chega de julgar o outro pela cor, pela ancestralidade! Cada negro morto é um pedido de socorro. Acorda a humanidade! Racistas! Fascistas! Não passarão! Racistas! Fascistas! Não passarão! Vamos fazer disso a nossa maior arma. Gritar, falar, protestar, para que as pessoas tenham o respeito que a gente merece. Viva Zumbi dos Palmares! Se você não é racista, não adianta você dizer que não é racista. Você tem que combater o racismo, reconhecer a profissionalidade, a profissão, a técnica de um negro. Você tem que reconhecer o seu trabalho, não porque ele é negro, mas sim porque ele é um ser humano e tem a mesma capacidade que todos. O Brasil precisa urgentemente fazer o resgate do povo preto, negro no país. E nós vamos começar a fazer isso a partir do nosso território, a partir de Itamon da Serra. Como o Rodrigo Martins falou, a partir desse quilombo que se forma nesse momento. Viva Zumbi dos Palmares! Viva! A história nos engana, a história nos engana, dizendo pelo contrário, até diz que a abolição aconteceu no mês de maio. A prova dessa mentira é dia de hoje que eu não saio. Viva 20 de novembro, momento para se lembrar. Não vejo em 13 de maio, nada para comemorar. Muitos tempos se passaram, e o negro sempre a lutar. Zumbi é nosso herói, de Palmares foi senhor. Apesar de tanta luta, o negro não se libertou, camarada. E viva meu Deus! E viva meu Deus, camarada. E viva meu mestre! E viva meu mestre! Mestre Mó do Catender! Marielle Franco! Todas essas pessoas que lembram, que nos remete, que dói na alma, dói na pele. Nós estamos aqui por vocês, para não deixar mais isso acabar. Carrefour, rede de pessoas fascistas, racistas. Vocês não passarão, a gente está aqui, para debater, para lutar, para bater de frente com vocês. Certo? Chega de ver o irmão meu morrer. Chega de ver o irmão minha morrer. Daqui a pouco eu vou ver a minha filha morrer. Não! Não passarão! Não! Legenda por Sônia Ruberti